Vamos falar então agora aqui pessoal sobre exportação de imagens, eu vou aqui então em arquivo, exportar e você vai ver aqui em cima que nós temos três opções aqui em cima, disco rígido, e-mail e cd e dvd. Cd e dvd é algo basicamente que não é muito usado mais, mas algumas pessoas, alguns fotógrafos ainda entregam suas fotos em cd e dvd, então se você quiser automatizar essa tarefa, depois que você aprender tudo isso aqui sobre as configurações de exportação, no meu caso eu não tenho mais uma gravadora aqui no meu computador, então não apareceu a informação dela aqui. Mas se aparecesse, bastava clicar em exportar, que ele iria exportar essas imagens e gravar diretamente no cd ou dvd para você. Bom, mas vamos falar sobre disco rígido, que é o melhor, que é o mais usado. A primeira opção aqui então, te diz aonde você vai exportar, para onde você vai exportar essas imagens. Nesse caso está aqui na área de trabalho, na subpasta dogspec, tá? Às vezes pode ser que você copie imagens repetidas, então é muito legal você configurar isso aqui, para por exemplo, ele te perguntar o que fazer, que é o que eu gosto de deixar, ou por exemplo, subscrever sem avisar. Então ele sempre vai substituir se tiver uma imagem já parecida com aquela. Então você pode colocar isso, você pode pedir para que ele coloque o nome diferente, ele vai manter as duas imagens, ou ignorar isso. Então eu gosto de colocar essa, para eu sempre tomar decisões diferentes, para projetos diferentes. Renomear o arquivo, você pode colocar, por exemplo, a data e o nome do arquivo, aí você sabe que dia que foi e o nome do arquivo, ou o nome do arquivo em sequência, tá? E aqui você escolhe o número inicial, ou o nome do arquivo simplesmente, tá? Que é muito mais usado, né? Mas você pode, por exemplo, colocar o nome que você quiser e uma sequência, que é esse aqui, ou pode montar uma completamente nova na opção editar. Aqui aparece, então, esse texto que vai te mostrar o que vai ser colocado. E aqui as opções para você inserir. Por exemplo, eu quero colocar o nome do arquivo, já apareceu lá. O nome do arquivo original, sequência, vou colocar aqui, então, sequência nesse modo aqui, ó, 01. Beleza, assim. Tirei. A data, dessa maneira, ó. 15 de janeiro de 2017. E o título? Você pode colocar legenda, direitos autorais, criador, tudo isso, tá? Então aqui você monta o seu jeito, tá? Bem simples. Bom, além aqui nós temos vídeo. Não tem muito o que fazer, a qualidade, o formato do vídeo é a qualidade, mais nada. Configurações de arquivos, que é muito importante. Aqui diz, então, qual é o formato que você quer exportar. O JPEG, como eu disse, ele mantém uma certa qualidade da imagem e tem a vantagem de ter um tamanho legal, para, inclusive, você usar em sites. Ele vai manter uma qualidade de imagem e um tamanho pequeno, se você configurar, tá? Então, a qualidade que está sem, você pode colocar de zero a sem. Zero, então, vai ficar com uma qualidade muito ruim. Mas, de 55 para cima, já é alguma coisa aceitável. Então, tem o JPEG, tem o formato de Photoshop, tem o TIF, que é bem grande, tá? Bem grande mesmo, inclusive, tem compactação aqui para você usar de outras maneiras. Tem o DNG, que é o digital negative. Você pode escolher as versões do Camera Raw, que ele vai suportar, que ele vai ser visto. E, se for visualizado no formato JPEG, você pode escolher também se é tamanho médio ou tamanho total. Então, o DNG é mais complicado. E o original, que é simplesmente o formato original da imagem com a qual você está exportando. O JPEG, então, é o mais usado, tá? Eu diria que você deve se atentar sobre a qualidade, pelo tamanho que ela tem. E, caso você queira usar imagem em alguns sites que te dão limite por imagem, por exemplo, tem sites que vão te exigir que seja 2 MB por arquivo. Então, você pode limitar pelo tamanho da imagem. Então, eu vou colocar aqui 2048, que seria igual a 2 MB. Dimensões, você pode escolher as dimensões da imagem. Você pode redimensionar a imagem. Você pode colocar as dimensões de um modo geral aqui. ou altura e largura, escolhendo aqui a largura e a altura em pixels ou outras medidas. Em megapixels, inclusive, em porcentagem, ou seja, 50% do original, ou 100% do original, 70% do original, tudo isso. E, ainda, resolução pixels por polegada. Então, quando você cria um trabalho no Photoshop, por exemplo, ou no Illustrator, você costuma usar 300 pixels por polegada, que é algo de qualidade muito boa, que pode ser colocado em outdoor ou impressões grandes. Então, 240 já é excelente, já é algo a se considerar. Nitidez. Então, a nitidez, é uma nitidez para quê que você quer usar? É para a tela? Então, alta. É uma nitidez para papel fosco, que vai ser impresso? Alta, baixa. É para papel brilhante? Alta, alta. Então, tem tudo isso. O Lightroom vai acrescentar informações a mais na exportação para que você consiga imprimir de uma forma mais interessante. Tá? Metadados, você pode escolher somente direitos autorais ou todos os metadados da imagem você pode exportar ou só aqueles que você quer. Tá bom? Então, são coisas, detalhes bobos. E nós temos, então, aqui agora, pessoal, marca d'água. Mas, na próxima aula, vamos falar de uma maneira mais aprofundada sobre marca d'água. Como colocar uma imagem como marca d'água ou somente um texto de uma maneira bem legal que não fique muito exagerado e tampe informações legais da imagem, mas que mostre a sua marca de uma forma mais tranquila e discreta. Até lá, então.